Estou mais atravida, mortais e inferina Estou cheia de vida, sagaz e latina Já não sou mais a mesma Respiro outros ares, navego outros mares São tantos olhares, convites, sorrisos Eu gosto, eu preciso Pois é que ficou impossível não ver Mudei de você, por isso me esqueça Virei a cabeça Nas noites mal dormidas Rezava seu nome Olhava na janela Chorava seu nome Mexia em sua roupa Gemia seu nome Morria de sede Subi as paredes Me amava sozinha Você não me vinha Pois é Que ficou impossível não ver Mudei de você Já não inicia Já não me arrepia Estou mais atravida Estou cheia de vida Você não me provoca Nem quando me toca Agora eu tenho um telefone De homem que seja Feito Estou mais atrevida Estou cheia de vida Você não me provoca Nem quando me toca Agora eu tenho um telefone De homem que seja De homem que seja Feliz De homem que seja De homem que seja De homem que seja Obrigado.